Agora eu tô numa cadeira de secretária, ó, de doutora. Oi, pessoal, como meu cabelo tá melhor, não tá? Já arrumei ali, mas olha aqui, ninguém merece, né? Uma baguncinha. Aí eu tava fazendo o cenário de ferro. Vou aqui fora, ui, que barulho. Vou aqui fora mostrar pra vocês. Ó, hoje o sol não encandeou, não. Tá vendo que ali fez um prédio grande? Legal, né? Eu vim buscar uma flor. Mas olha o tanto que tem. Cada uma mais linda do que a outra. Até pede hortelã, eu plantei aqui. E essa eu vou levar lá pro cenário. Porque ela é minha princesa. Minha princesa! E agora, vou fazer um... Um alucast aqui na pia. Pra vocês. Ui, 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 ui. Se vocês soubessem que hoje eu já pensei que tava gravando e não tinha espaço. E conversei, conversei. E ninguém tava me ouvindo. Quando eu fui ver nada gravado. Coisas de aluno. Coisas de gente feliz, né, gente? Peraí que eu vou fechar a porta. Manda a luz. Muita luz na minha casa. Glória a Deus, né, gente? Então, deixa eu ver. Deixa eu puxar meu pé pra cá. Minha câmera, amém? E eu gastando água. Pode não, que que é da Doda? Aí, ó. Que lindinha, né? Pronto. Só não quero começar a vacaia. Pronto. Aqui, enquanto Bela foi ali, que ela foi buscar uma coisa que ela comprou, não sei o que foi. Não entendi direito. Aí, quando ela chegar, ela vai fazer minha unha. Porque tá pintada com esmalte que eu inventei, ó. Mas Bela vai fazer tudo. Tirar o tico. E tudo mais. Aí, eu doido. Eu tô com saudade desse povo do YouTube. Gente, mete um like aí pra lá, luzinha. Like é um joinha, gente, ó. Pra o YouTube ver que tem algum prestígio pra lá, luzinha. Pra ser espalhada aí no YouTube. Pra lá, luzinha viajar no YouTube. Faz essa caridade. Bota aí um like. Nos meus vídeos. Ajuda com o like, lá luzinha. Bom, lá luzinha chegou com vontade de fazer vídeo pra vocês logo. Não, chegou a dar de trabalho, meio dia. Só que aí, lá luzinha. Teve uma crise de... De calundu. E aí, não gravei. Tô gravando agora. Mas tá tudo bem, gente. É só porque tem dia que os hormônios... Viram aquela bagunça dentro da gente, né? E a gente quer ser feliz. Não se conforma com certas coisas. Fica mais intolerantezinha. Tantizinha, né? Aí, despega. Pega geral. Mas... Nada que eu vejo agora eu não possa resolver. E eu ainda tô rouca, viu? Ainda estou rouca. Mas eu vou cuidar desse negócio. Porque remédio de mato, né? A curada, a farmácia, digo tudo a José. Agora só falta aí um especialista. Ai, gente. Porque... Olha como fica. Por isso que eu vou pra cima de vocês. Pra vocês me verem. Ih, aqui tá lindo. Não tá? Tá linda as flores de quequeda. Só não tá linda a pia porque tá cheia de prato. Muito prato sujo, Laluzinha. Pois, Lalu, tá triste. Mas como eu disse, coisas da vida. Não é uma tristeza de... Daquelas... Agora funciona, viu, gente? Porque já acho que às vezes... Eu boto aqui pra fazer um vídeo pra vocês. E encho de prosa. Quando eu olho, não tá filmando mais. Viu? Meu celular não é tão sem espaço, não. Viu? Ele tem espaço. E não sei por que tá acontecendo isso. Arrumar o corte. E dizer pra vocês o que é que eu quero. Quero falar um pouco pra vocês. Tente saudar de vocês. Mas sabe o que eu quero pedir pra vocês? É meu celular caindo, gente. Vocês não estão entendendo. Aqui não tem corte. Aqui é tudo vida real. Bom, meu celular me pirraçando. E eu tava fazendo vídeo, falando que vou cuidar da voz. Cuidar da voz, que eu já tomei remédio caseiro. Tomei remédio da farmácia e tal e tal. Mas vou ter que ir num outro ano. Não vou ter que ir num especialista. Porque o negócio tá demorado. Eu tenho quase dois meses que eu tô... Missão cumprida. Olha só o tiquinho. Mas graças a Deus tá arrumadinha. Até uma florzinha pra... Pra dar charme na pia eu botei, ó. Agora eu vou fazer minha unha. E hoje o celular tá pirraçando. Eu ligo e fico lá. Paralá, 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 paralá. Só que eu dei o olho. Cadê? Não tem vídeo gravado. Não sei se é o armazenamento que tá cheio. Vou ter que dar uma limpada. Beijo. Quando eu tiver com a unha bem porreta, eu mostro pra vocês. Cheiro. Aí, ó. Agora desce o arroz. Ó, meu índio tá aqui, ó. Não vou dar. E quem é o pai da mãe desse índio, gente? Como é o nome do pai da mãe desse índio? Eu achei esse índio ali pra ficar com ele pra mim. É. Eu achei esse índio. E esse índio tá fazendo o dever. Tá vendo? Como é o nome desse índio? É Romário. E eu saí da escola agora. Cadê, Antony? E eu tô fazendo desenho aqui, esperando meu papai e minha mamãe. Que eu tava lá na escola. Esse menino. É na sua casa. É. Perto da casa de... Que que é da Duda. Tá faltando quantos agora? Tem quantos agora? Tá faltando só um, né? Fazendo dever. Cadê, Antony? Pra nós filmar, Antony também. Eu não entendo, querido. Eles não entendem o que eu digo. Não achei, Antony. Antony tá na rua. Só tá aqui... O garoto de tia. Uma bagunzinha. Aí agora vai contar com o contato. Dei café pra ele com leite e biscoito. Ele nem quis ansioso pra fazer o dever. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete. Vai pintar sete quadradinhos. Pode, se quiser escolher outra cor, pode escolher. Eu tenho. Deixa eu tirar outra de baixo pra não... Pode ser de trocó? É. Tem uma xícara de café, ó. Pra você. Tá me derramando o dever. Vai pintar sete quadradinhos agora. Aqui gosta de estudar. Ele saiu da escola agora, gente. Já tá aqui, ó. Pintando o dever dele. Papai, mamãe. Acho que esqueceu de mim. Tá vendo? Quando eu saí lá fora. Tia Cleide! E o livro de ouro, ó. Dá pra passar por cima. É. Escalho aqui. É apenas a minha mesa, mas tem tudo em cima dessa mesa de Lalu. Eu acho que ele vai poder cobrir, ó, mamãe. Se tu pintar nessa, vai cobrir essa daí. Olha que legal. Ficam uns brilhinhos saindo. Até lá no meu fogão, lá no meu fogão, ó. Tem que pintar sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Com a mesma cor, Tia. É a mesma cor, né? Eu quero só fazer cor. É, da mesma cor. Só pode ser a mesma cor. Dessa cor aí mesmo. Aí tu pinta sete desse. Eu vou agendar e ver. E olha a minha unha como ficou bonita aqui. Que bela pintou, gente, ó. Não chegou? Chega brilho, ó. Que da hora. Pode parecer uma... Que menina linda é esse, Tia? Catosinha de vovó. Catosinha de vovó. Vovô não falou com eu hoje, não? E eu não gosto quando essa avó some. Eu não gosto que essa vovózinha me some, não. Meu amor gotoso. Boa noite, minha L. linda. Boa noite, minha princesa. Boa noite, Titi Lica. Mãe, não deu bom dia a eu. E esse povo tá tudo pra cular. Pra cular sumido. Boa noite, meu amor.